Vamos falar de coronavírus, mas agora a gente tem uma informação positiva, que é a taxa de letalidade em Florianópolis de 1,1%, uma das menores do país. Isso significa que 1,1% das pessoas que contraem a doença no município de Florianópolis, na capital catarinense, não resistem. Por que é positivo? Porque em várias regiões do Brasil, essa taxa de letalidade é muito maior, chegando até mesmo a 7,5%. Em Florianópolis, 1,1%. Sobre isso, eu posso conversar agora com o prefeito Jean Loureiro, porque o prefeito da capital tomou um protagonismo com diversas ações no enfrentamento ao Covid-19, saindo na frente até mesmo do governo do Estado, quando o prefeito, lá em março, já proibiu os eventos. Depois veio todo o período de quarentena. Prefeito, primeiro, muito obrigado por nos atender. Antes de eu lhe dar o bom dia, eu vou mostrar para o nosso telespectador uma retrospectiva desde março com os pronunciamentos que o senhor fez através de vídeos, informando, vamos restringir esse serviço, não vamos liberar esses. Para que a gente possa entender as medidas que foram adotadas para que Florianópolis chegasse na situação que está, na taxa de letalidade, na taxa de ocupação de leitos e também no número de casos e de mortes. Prefeito, o senhor vai acompanhar com a gente. Vamos ver então os pronunciamentos do prefeito Jean Loureiro, esta retrospectiva das ações que o prefeito da capital tomou para enfrentar o coronavírus. Tomei aquela que seguramente é a decisão mais difícil de minha vida. Vamos estender a quarentena em Florianópolis até o dia 8 de abril. A prefeitura de Florianópolis vai aguardar os critérios que o governo vai apresentar para que isso possa acontecer. Vamos avaliar uma eventual necessidade de sermos mais rigorosos nesses critérios, mas de maneira especial, vamos endurecer na fiscalização. Dois avisos. Primeiro, não iremos liberar os treinos de futebol ainda. Sinto muito, mas não é hora para isso. Segundo, o governo do estado está sinalizando liberar o transporte coletivo em Santa Catarina na semana que vem. Caso o governo do estado realmente tome essa decisão, aqui em Florianópolis nós não iremos liberar. Prefeito, o senhor está feliz com o trabalho da Secretaria de Estado da Saúde? Não, melhor, da Secretaria Municipal de Saúde, perdão. Está feliz com o trabalho da sua equipe? O resultado veio? Está dentro do planejado do que o senhor esperava quando tomou todas essas decisões no enfrentamento ao Covid? Bom dia, prefeito. Bom dia. Na verdade, nós nunca conseguimos estar felizes porque Florianópolis já teve sete mortes. Mas a gente fica satisfeito com o trabalho quando a perspectiva apresentada, se Florianópolis não tivesse tomado essas decisões, nós já teríamos no mínimo 48 mortes. Então, são 41 famílias que nós estamos falando que deixaram de perder os seus entes queridos. Nós estaríamos próximos a 2 mil casos. Hoje estamos em 617. Nas últimas quatro semanas, Florianópolis conseguiu sempre diminuir o número de doentes. O que significa isso? Que menos pessoas ficaram contaminadas do que se curaram. O que demonstra uma curva positiva e uma estabilidade das nossas ações. Nós estamos há 17 dias sem nenhuma morte por Covid na cidade de Florianópolis, sendo a capital com a menor letalidade de todos. Tudo isso demonstra que ter tomado medidas de distanciamento social no início, onde fui muito incompreendido, fui muito criticado e, posteriormente, houve um entendimento que, mesmo com o retorno gradativo, Florianópolis continua a ter números que demonstram o controle da pandemia em nossa cidade. Isso não significa que podemos relaxar. Nós temos que continuar tomando as medidas. A nossa fiscalização continua muito rigorosa. Nós estamos monitorando todas as situações. Nós fomos o primeiro aeroporto do Brasil a criar barreira sanitária, a fazer testes no aeroporto. A própria situação do feriado antecipado na cidade de São Paulo fez com que nós tomássemos vários cuidados. Fomos a primeira cidade a fazer isso. Posteriormente veio Balneário Camboriú. O próprio estado do Paraná agora está cuidando. Ou seja, a nossa equipe deu um alerta inicial de que o fato de ter o feriado não é para viajar e fazer turismo, e sim para permanecer em casa, manter os índices de distanciamento social na capital paulista. E tudo isso é fruto de um trabalho não do prefeito, mas sim de uma equipe de inteligência em saúde formada por profissionais muito qualificados que se reúnem diariamente, que estudam cada artigo que é publicado, artigo científico, analisando tendências, observando o que já aconteceu em outros países, adaptando a nossa realidade e tendo, sim, muitas vitórias nesse combate. Mas a gente sabe que a guerra não terminou. Por isso é necessário ainda ter muito rigor, muita cautela e tomar sempre decisões com base na ciência e em dados técnicos. Nos estudos que estão sendo feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, a gente já tem uma previsão para o fim da guerra em Florianópolis, prefeito? Ou ainda está distante essa informação? Eu acho que ninguém tem essa informação. E quando muitos trabalham com o achismo, essa história de dizer que onde é que vai ser o pico, essa análise é feita numa perspectiva máxima de duas semanas. Cada movimento é analisado. Quando se fala de abrir, liberar o transporte coletivo, num primeiro momento, você pode dizer, não vai acontecer, mas em duas semanas pode ter uma disparada dos casos de contaminação, das internações em UTI, e daí todo o efeito de restringir, ele ainda vai demorar duas semanas para ter feito. E isso pode causar muitas mortes. Mas, inclusive, eu estou aqui na Prefeitura, nós vamos reunir daqui a pouco com toda a equipe de saúde, a gente sempre faz uma análise do número de notificações, que são o número de casos suspeitos, que hoje em Florianópolis está em torno de 5 mil, que já tiveram 5 mil casos suspeitos, mas essa curva vai diminuindo essa progressão, porque o número de novos casos por dia vem diminuindo, que é um dado positivo, onde se identifica. O número de casos contaminados, nós estamos hoje em 617, mas essa evolução, ela foi muito menor que outras cidades de Santa Catarina, uma demonstração de que o distanciamento surtiu refeito e as medidas de restrição, mas analisamos o número de óbitos, que aqui, felizmente, pelo fato de nós estamos fazendo muitos testes, nós identificamos a doença de maneira antecipada, tratamos de maneira antecipada, temos a melhor estrutura de atenção básica de saúde do Brasil, segundo o Ministério da Saúde, isso faz que o número de mortes por Covid seja menor, também estamos analisando o número de leitos ocupados, agora o Estado tem uma nova metodologia que nós, inclusive, achamos a mais adequada de analisar não apenas os leitos exclusivos para Covid, mas os leitos gerais de Covid e das demais doenças, que tem uma ocupação, na manhã de hoje, dado de 51,1%, nós temos apenas 4 casos de Covid internados em UTI de Florianópolis, só que nós estamos analisando toda a região da Grande Florianópolis, porque não podemos trabalhar isoladamente, aqui vai receber pacientes também de outras regiões, e analisamos também o número de testes que são realizados, o percentual de resultado, Florianópolis é uma das cidades do Brasil que mais realiza testes proporcional à sua população, e o comportamento da população, que leva em conta a fiscalização da vigilância sanitária, o comportamento da sociedade, o uso de máscaras, evitar aglomerações, por isso esse rigor que nós estamos tendo na fiscalização, que é injusto, uma grande maioria está se cuidando, estando em casa, cuidando de toda a sociedade, e ter casos pontuais que eventualmente poderiam ser ignorados, por isso que a gente vai fiscalizar. Muito bom. Prefeito, é o seguinte, a gente vai repercutir já já com o presidente da FECAM, uma reunião com a Federação dos Municípios Catarinenses, com o governador Carlos Moisés, na intenção de ajustar as ações de enfrentamento ao Covid-19, existe aí uma possibilidade de liberação do transporte coletivo, um plano está sendo criado pelo governo catarinense, o senhor já pensa em tomar algumas novas decisões para liberações de serviços que ainda não estão liberados na cidade, ou neste momento nenhuma possibilidade de liberação, por exemplo, de liberar os treinos que já estão liberados no Estado, ou de autorizar o transporte coletivo caso o governador libere? Bom, se essa decisão fosse hoje, nós não liberaríamos. A gente está avaliando os números, se continuamos manter essa queda, nós temos uma avaliação, chamamos o Covidômetro, que leva em conta uma pontuação de todos esses indicadores que eu falei, e talvez, se mantiver esses números até o final da semana que vem, eventualmente, poderia ser o momento de liberar, mas com uma série de restrições. Nós não podemos jogar fora todo o trabalho que foi feito até agora. Os treinos, eu cheguei a explicar, o protocolo apresentado era um protocolo que levava em conta o final de uma pandemia, o início de uma transição que nós não estamos vivendo, nós estamos ainda numa curva crescente, nós temos que ter o controle, tem uma demonstração muito clara, e quando foram feitos os testes em jogadores, se demonstraram que muitos estavam contaminados, e alguns em período de transmissão. Então, não conseguimos imaginar ter um treino coletivo, um jogo de futebol, sem as pessoas se tocarem, terem uma facilidade, usar vestiário de maneira coletiva, usar refeitório de maneira coletiva. Tudo isso leva em conta nós apenas ter liberado as academias para o uso, como as academias comerciais vêm realizando, e o fato de, eventualmente, outras cidades terem liberados, me parece que os índices deles estão muito melhor que o Florianópolis para isso acontecer. No nosso caso aqui, nós temos dados técnicos que definem os rumos a ser tomados. Por isso, essa decisão de... Nós temos que ter cautela tudo baseado em dados científicos. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado pela sua participação aqui, um bom trabalho para o senhor. Vamos continuar assim, que os números sejam cada vez mais positivos, que a gente possa conversar cada vez mais aqui para, sim, comemorar os números positivos, porque, num momento tão difícil que a população vive, quando a gente tem uma informação positiva, a gente gosta de destacar, sim. Obrigado, prefeito. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. E quero agradecer a população de Florianópolis que vem colaborando com tudo isso. Obrigado a todos, bom trabalho. Vem sim, vem colaborando. Prefeito Jean Loureiro explicando para a gente. Olha só, interessante essa conversa que a gente teve com o prefeito Jean. Florianópolis com uma das menores taxas de letalidade do país e até do mundo. 1,1% das pessoas que contraem a doença não resistem. Fernando, é pouco? É pouco. Mas, infelizmente, sete pessoas perderam a vida. Não é mesmo? Sete pessoas perderam uma vida. E a gente não quer que ninguém desses sete por cento seja alguém que você conheça. Então, vamos continuar nos cuidando, respeitando as regras, porque está dando certo. Está dando certo. A população está voltando para as ruas de forma segura, com máscaras, com álcool gel, com espaçamento e vem dando resultado. É só a gente continuar do jeito que a gente está. Então, o prefeito hoje não liberaria os ônibus em Florianópolis. Quem sabe no final da semana que vem se o governador liberar, mas agora não. Também não vai liberar os treinos e a gente segue acompanhando a situação do Covid-19. o Covid-19.